A gente sofre aí uns ataques de todos os lados, né? O professor Alessio Doutor José Alfonso trouxe esse parecer aqui, que acho que pra gente, né, juntou aí isso, olha, como é que constrói tudo o que a gente pensa, e que a gente pensa que ele tá meio maluca, né? Mas o que ele trouxe aqui é a metilameia muito simples, é uma escrita, assim, com as palavras simples, facilita o entendimento, e isso realmente é muito bom e reforça, inclusive, a nossa luta, né? Dá força pra gente continuar se mobilizando, se manifestando, porque a gente consegue perceber que não tá sozinho, né? Tem muitas pessoas aí no meio de um...